basicamente vai ser o seguinte, uma pessoa vai escolher um cenário, tipo, sei lá a mãe do rei Zogulosa aí você tem que escrever como que você sobreviveria a mãe do rei Zogulosa é tipo, literalmente isso agora ó, o Fuji tá escolhendo um cenário, a vez do Fuji e ó, eu acho legal cada um na sua vez ler tudo que for referente ao teu nome a tua escrita, tá bom? você está preso em uma sala com uma bomba relógio tá, beleza, vamos lá aí você vai escrever como que você vai sobreviver a essa situação tá, eu não vou, eu vou morrer aí, calma lá não existe assim, a vida é boa eu tenho que, tá, eu tenho que lotar pela vida, beleza estou preso em uma sala com uma bomba relógio, tá porque se você chega e fala, eu vou morrer a IA vai te matar, tá ligado? tá bom, eu entendi nós todos estamos no mesmo cenário, é isso? é isso, aí cada um vai achar a sua forma de sair dele, esperando o nosso escritor aí, Stephen King julgando cara, não gosto da palavra de uma IA me julgar e ela julga bem, hein, olha ela julgando aí o destino foi selado ok, pronto e o que me... é? fuge! vamos ver vamos lá, mano eu sou do esquadrão antibomba então eu e minha equipe completamente preparada vamos e conseguimos desativar essa bomba com sucesso pera, fácil assim? fuge numa com seu treinamento especializado no esquadrão antibomba mantém a calma sob pressão intensa eles lideram sua equipe confiante que desativa o dispositivo com precisão primétrica com uma comemoração breve fuge numa equipe celebra uma vitória escapando em mesas de uma missão perigosa ele criou um cenário ele botou um negócio que é impossível ele morrer vai Razor, você narra agora cada um narra o seu eu vou no tutorial do CS2 e descubro que para defusar eu uso o código o código que a gente usa no CS, tá ligado? o 7355608 e ela defusa e a mãe do fuge o automático se desentrega na minha frente vamos ver o que é merda que vai dar aqui Razor King agindo com destreza sob a intensa pressão a ser tutorial do CS2 e percebe que 7355608 pode ser o código para desarmar a bomba erra, erra com os dedos tremendo ele insere o código corretamente e a bomba é desativada no exato momento e o contador atinge zero que é isso? a mãe do fuge não está lá fisicamente mas para testemunhar o que acontece quando a bomba se desliga discordando do cumprimento original da narrativa que falava em desintegração mas assim, eu sobrevivi, tá ótimo sua mãe tá viva também, fuge, é nóis todo mundo vai sobreviver? acho que você não, né? atenta eu me desprendo e saio da sala não é possível que isso vai funcionar não é possível gela perna, a gente não rapidamente consegue desarmar a bomba relógio com segundos a perder perder, paulista eles correm para a saída ficando surpreso ao ver a sala estar cheia de armadilhas ah, peraí, a de você que tinha isso mas com sua agilidade incrível gela perna, escapilese e sobrevive olha que mausito, cara olha, nice Solzones? Solzones tenta eu corto o fio vermelho eu vou morrer eu vou morrer eu vou quer o fio vermelho, Solzones vai morrer Solzones nervoso, mas determinado decide cortar o fio vermelho da bomba com uma precariedade admirável e uma pitada de sorte eles acertam na escolha desativando a bomba pouco antes de ela explodir o alívio de Solzones é palpável enquanto eles escapam da sala refletindo sobre o choque e a adrenalina da situação Solzones, survive, porra, vambora cenário fraco porque todo mundo sobreviveu peraí, peraí, a escória vai vir entra na sala entra na sala ele acabou de mandar mensagem para mim esse foi um tutorial então, né? é, pode ser, todo mundo entendeu, né? ok, agora eu entendi para então a gente pode escrever o título de acordo com o que a gente quiser, tá ligado? não entendi, fuge tipo, a gente pode escrever o nosso título, tá ligado? nosso cenário eu peguei um cenário pré-gerado pelo jogo quem? perguntou ó, Corey, o jogo é simples vai ter um cenário tipo, que a gente vai escrever tipo, sei lá tem uma bomba que vai explodir você precisa desarmar ela e aí, tipo, você vai ter que escrever um prompt de como que você vai sobreviver a essa situação e aí, ah, vai definir se você vai sobreviver ou não tipo, ela vai fazer uma pequena historinha, saca? ô, Corey, só deixando claro para a gente não ganhar mais do que você você pode escrever, por exemplo lá, a gente jogou uma partida teste aqui o Fuji, ele falou você tá trancado num quarto com uma bomba prestes a explodir e aí, na resposta dele ele colocou eu com meu esquadrão antibomba desarma a bomba é, tipo eu joguei com o Coelho ele falou eu sou Deus então não morro aí ela falou não, não você tem que dar só eu sou Deus então não morro não, não você morre sim você morre sim mano, ela pode rapando pra umas paradas ó o Fuji tá escolhendo cenário pô, eu vou botar um cenáriozinho aqui, ó vamos lá isso aqui tá bom cenário chegando vamos lá então você está preso em um carro afundado uuuh, afundando 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 tá bom, então eu estudei em escola pública, rapaziada hora de usar todo o meu conhecimento de sobrevivência eu não sei se eu escrevi certo porque eu tenho um problema de atenção que as vezes eu tô escrevendo e pensando aí eu penso e não escrevo dá pra entender? não é tipo quando você olha pra uma conversa do whatsapp e aí você acha que respondeu mas você só pensou e não respondeu tô ligado, mano isso é dislexia não isso daí eu não sabia que lado é o esquerdo eu fui tudo bem fui bem específico vambora a julgando olha agora você está sendo julgado por uma inteligência artificial corda seu destino foi selado meu destino é isso aí vamos ver se é o primeiro Razor King eu me desprendo do centro de segurança abro a porta e um golfinho que está no hotel não consegue me ajudar a subir pela superfície ele está no filme da Barbie ele é Razor King rápido em ação se desprendeu do centro de segurança aproveitando a passagem das águas armado com destreza e calma eles abriram a porta do veículo o golfinho que acidentalmente estava na proximidade não apareceu pra mim não apareceu pra mim as coisas o golfinho que estava acidentalmente nas proximidades ficou espantado não, não coelho, coelho tá errado você tem que falar igual ao Razor você tem que falar assim eles abriam a porta do veículo o golfinho que acidentalmente estava nas proximidades ficou espantado mas rapidamente entendeu permitindo que eles emergisse pra segurança da superfície resumindo que é do interior os caras estão achando que o interior fala assim é foda os caras estão achando olha que desgraçado Gela Perna tem eu uso meu curso online pra transformar em um submarino e resgato os corpos presos no Titanic até hoje eu tô me arrependendo da minha resposta mano, que merda Gela Perna usando sua esperteza e conhecimento do seu curso online realizou uma transformação incrível convertendo seu carro em um submarino funcional navegando pelas entranhas de suas habilidades ele emergiu das águas profundas explorando a famosa naufragada Nossa Senhora do Titanic São Zones perdidos nesse marcado desastre Marca Tintin um 20 antes Ah Gela Perna é conhecido como herói revivido sobrevivendo a inesperada realizando uma conquista inusitada caro 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 é bom é bom Solzones tenta eu quebro a janela do lado do motorista mais frágil que a janela da frente do carro que é reforçada desfiro fortes chutes e a quebro eu tô meio arrependido você morreu ele morreu Solzones foi inspirado no Ryu do Street Fighter 2 Solzones identifica que a janela do lado do motorista é mais frágil e decide agir rapidamente desfazendo desfazendo fortes chutes eles conseguem aparentemente eu sou esquizofrênico eles conseguem quebrar o vidro permitindo a entrada de água mas agora com uma rota de escape com agilidade Solzones passa pela janela quebrada escapando do carro e sobrevive a sinistra situação subaquática alguém tem que morrer eu ativo as boias gigantes implantadas debaixo do carro para ele flutuar de volta da superfície impedindo que ele afunde olha eu li as boas gigantes vamos ver o cordo se desesperou por um momento mas o seguinte se lembrou de um detalhe crucial as boias gigantes implantadas sobre o carro beleza eles ativaram fazendo o perfeito lentamente começando para o trailer subir de volta da superfície e impedindo o afundamento boa com os segundos parece salvar o cordo se desesperou full do MG lançando um olhar de agradecimento para as imprevistas boias salvadoras ainda bem que você levou o carro para o mecânico ainda bem que ele botou essas boias e é o feliz com o Batman ali eu com o meu punho de ferro dou um soco na janela do carro porque eu sou esquemamente forte e é óbvio que a janela vai quebrar para eu sair nossa cara todo mundo dando superpoder os caras todo mundo viveu então tá bom tá bom eu vou ser um pouco mais criativo agora vambora eu vou colocar um cenário pior meu razor agora ih rapaz cenário chegando prepara-se você está em um maruto dos gladiadores pela sua liberdade que arma você usa é isso vamos lá vambora gostei do meu gostei do meu o meu vambora vambora vai declarar lados aí meu meu destino foi selado quem é o primeiro razor eu com a minha extrema perícia em armas brancas em coliseus pego um guandão que tem muito alcance e com a minha força acabo com todos é isso que que é um guandão olha o cara olha o cara você sabe o guandão não razor king com sua habilidade excepcional em armas brancas optou por um guandão devido ao seu grande alcance com movimentos precisos de força dos comunais eles desferiram golpes emplacáveis esvarrendo todos os adversários do coliseu que que é um guandão sob o aplauso da multidão razor king emergiu vitorioso garantindo sua liberdade e sobrevivência guandão vou te mostrar uma foto gela perna atenta tá na foto eu chamaria a mãe do Fuji para seduzir todos os lutadores eles se apaixonariam e usariam uma da falta de atenção deles para matar todos tá certo só tem um problema com esse seu plano ninguém chamar a atenção da mãe do Fuji para seduzir todos os lutadores mas a estratégia foi mais ridícula do que planejava os gladiadores em vez de se apaixonaram riram dela de uma dignidade de ela perna também vem a Fuji não riram deles tomado pelo desprezo e pelo riso os lutadores aproveitaram a situação para avançar a gela perna que foi infelizmente derrotado porque Tomé é feia o Fuji ah ela é feia você é morto Solzones tenta eu uso meu stand Star Platinum e desfiro um Zaloro congelando o tempo e fugindo da arena antes que a lura continue e eu viro a jota maldito será que ela vai saber o que é isso com a audácia de um desafiador verdadeiro Solzones invoca seu stand Stop Rotinum e com um poderoso Zaloro consegue congelar a arena inteira nesse interlúdio de tempo parado eles aproveitam a oportunidade para escapar sem ser detectado abandonando a feroz do gladiadores agora seguros Solzones decide seguir uma carreira inesperada como a jota na cidade barra na cidade barra eu sobrevivi em sua jota demorou então pode ser isso aí olha lá eu uso a arma mais poderosa de todos a revolução contra os tiranos que nos aprisionaram convencendo outro gladiador a fugir juntos viva a revolução o comunismo convive tenta e consegue convencer outro gladiador a unir forças contra os tiranos meu Deus com precisão e astúcia eles desencadeiam uma rebelião que acaba por libertar todos os gladiadores no final cordas e o gladiador escapam levando consigo a esperança esse desejo de liberdade que agora queima brilhante no coração dos seus companheiros olha só revolução o cara fez um filme velho tá maluco isso foi maravilhoso tá cinema vamos lá eu jogo a mãe do Hazel para me defender porque ela deu a luz a Odin então ela deve ser extremamente forte cara é maldito né cara o Dinuma demonstrando uma genuidade espantosa resolveu usar a mãe do Hazel como sua defensora em uma reviravolta inesperada a mãe revelou que de fato dela usa Odin o que despertou a admiração e respeito dos demais gladiadores do museu garantindo assim sua sobrevivência parece que a mãe do Hazel tem seus preferidos tem a mãe do Fuge é a única que me deixou morrer a mãe do Hazel tá no top vai lá o coelho tá demorando né mano cara ele tá descertando cenário chegando vai lá vai lá ai meu Deus vamos lá ai meu Deus você está trancado em uma sala escura se você se mover o Golden Fred te beija se você fica parado morre de fome nenhum Deus nenhum Deus ou poder tem efeito na sala ai eu fico da banca jogando seu linho vermelho é ela que vai matar nós mano amigo eu estou perfeito vamos ver vamos ver quem é o primeiro Solzones eu apelo para o coração da criança que possui o Golden Freddy digo que ela era uma criança boa e não precisa disso para convencer a fugir não deu pra falar o resto de toda a criança o Golden Freddy é uma criança o que você acha você não viu os vídeos meio do Quarry você está vendo você está vendo beleza vou continuar Solzones decidiu apelar para a procuração da criança que possuía o Golden Freddy acreditando que bondade ainda habitava o boneco enquanto tentava convencer a criança deixaram o Golden Freddy em paz eles encontraram conforto nesse espírito perdido no entanto o apelo não funcionou e a falta de comida e água foi fatal trazendo um fim triste até aqui o Golden Freddy é ruim o Solzones esqueceu que tem mais de uma criança ali dentro não é possível vamos lá eu começo a militar e com extrema paciência consegui atingir o nirvana a paz interior logo passam anos e o Golden Freddy desapareceu o Golden Freddy desapareceu em vez de tentar escapar ele começa a meditar com extrema paciência e determinação atingir o nirvana uma paz interior uma paz interior profunda anos se passa e o Golden Freddy incapaz de perturbar a serenidade de Razor King eventualmente dissolve-se no esquecimento permitido que eles sobrevivam ao confinamento Razor King sobreviveu ele virou ele virou uma entidade ele virou uma entidade uma entidade eu convido a mãe do Razor para fazer um almoço para o Golden Freddy visto que ele tem que ter fome vira amigo dele e ele conta a saída Gela Perna decide convidar a mãe do Razor para fazer um almoço para o Golden Freddy uma abordagem inusitada mas talvez o ingrediente é certo para sobreviver com o Golden Freddy alimentado satisfeito uma amizade improvável surge entre eles e o temível boneco revela a saída para a sala escura assim apesar das adversidades Gela Perna consegue sair ileso da sala provando que não só a coragem mas também a criatividade e a empatia pode salvar vidas deixa ele morrer Razor do nada entrando no Proerd não é top tier filho não tem como não top tier tô vendo eu consigo criar uma cópia de um mês graças aos animatrônicos da par serviço fazendo com que o Golden Freddy beije ele e eu saia olha que perda a mãe fora você tem que criar uma cópia de si mesmo usando os animatrônicos da par serviço para enganar Golden Freddy no entanto os animatrônicos não são capazes de criar cópias idênticas e perfeitas com desespero enquanto o Golden Freddy se afirma para dar um beijo fatal na cópia e feituosa o Kors fica preso esperando inutilmente por uma saída que nunca vem combinando só triste e inevitável derrota não o FNAF traiu eu e o Kori não o Jinuma tenta eu me movo para o Golden Freddy me beijar quem não gosta de cariças não é mesmo? logo após me caso com ele ele põe a abordagem direta o Jinuma decide enfrentar o inesperado e se move na direção do Golden Freddy para receber um beijo em um giro surpreendente de acontecimentos após o beijo o Golden Freddy pergunta se o Jinuma gostaria de carícias mas devido ao protocolo do jogo o Jinuma permanece em silêncio e é considerado morto por é isso? cara só agora que eu fui me dar conta de uma coisa velho eu podia me mover à vontade mas o que aconteceu é eu tomar um beijo é ai mano cara que jogo bom gostei gostei nossa três morreram o país não segue intacto o país não segue intacto vambora Felipe é por pouco tempo espera o meu prompt espera o meu cenário eu quero ver só o que vocês vão fazer agora meu Deus agora é o meu meu Deus eu sou os olhos meu Deus cenário chegando vambora você foi picado por uma cobra na sua região genital e precisa convencer um amigo a chupar o veneno ele é hétero top inseguro e precisa de argumentos tá bom ai meu Deus eu falei aqui mas acho que nem vai não o cara vai falar não vai não vambora julgante olha eu acho que eu passo tá eu acho que não eu acho que o meu meu passo eu acho que não vai passar nem filha primeiro sou eu o que que eu vou tentar digo que se ele chupar eu voto no Bolsonaro brincadeira ofereço um milhão de reais e prometo não contar pra ninguém gelo a perna com grande brilho nos olhos prometeu ao amigo que votaria no Bolsonaro se fosse salvo mas rapidamente acrescentou que era brincadeira consciente da delicadeza da situação ele ofereceu um milhão de reais ao amigo e garantiu o segredo eterno convencendo finalmente a ajudar a despertar a tarefa de sugar o veneno da cobra tem uma falha aí tá um cara desse votaria no Bolsonaro ele exigiria que você votasse não tendo uma amizade de longa data com o meu amigo fala pra ele que se ele não fizer isso eu irei morrer tudo que acontecer não será contado o sexto perigo o sexto perigo se aproxima e usa sua longa amizade como trunfo eles garantem ao amigo que o incidente permanecerá entre os dois e que nada mais importa além de sua sobrevivência convicto pelo apelo pela promessa de segredo finalmente o amigo concorda em ajudar ae filha da mãe permitindo que Razor King agora sumiu pra mim também foda-se vambora eu digo pra ele que tenho provas de que sua namorada está lhe traindo e que ele nunca as terá se não chupar meu veneno ele só virou o jogo sozones diz a ele que tem provas de que sua namorada está lhe traindo e que nunca as terá a menos que chupe o veneno da sua mordida forçado a um canto por um dilema tão cruel o amigo de souzones isso é o pedido mas com uma condição conduta muito duvidosa infelizmente a demora e a hesitação significam que o veneno já espalhou muito souzones e sucumbi picada a cobra vai se foder caralho não acredito o cara foi corno e nunca soube o argumento é mesmo sendo héteros temos que salvar a vida das pessoas que amamos então se fosse com ele eu também o faria pode vir mamar legalizou a mamada coras com uma astúcia impressionante consegue conversar com seu amigo apesar da situação inicial do hétero top inseguro que o amor e a sobrevivência transcendem a convenção social aceitando os argumentos convicentes de corte seu amigo relutamente mas bravamente adivinha esse tratamento rudimentar e consegue sugar uma quantidade significativa do veneno graça essa ação desesperada eu que fiz de amizade cora sobrevivir aderir o picado na cobra a mamada me salvou legalizou a mamada e se salvou só eu que perdi um milhão não, só recusaram a me mamar é incrível né o cara não tem dúvida fugindo uma tenta meu argumento seria que isso é apenas brotheragem então ele não deixaria de ser hétero por isso mas se ele não chupar a mãe dele chuparia fugindo um desesperado pela gravidade da situação convence seu amigo usando um raciocínio peculiar e sem precedentes apelando para o sentido de amizade e sobrevivência fugindo um enfatiza que isso é um ato de brotheragem e não alterará a orientação sexual ao estado social você sabe mesmo a escola pública encarados com uma resistência inicial fugindo um menciona casualmente que se ele o amigo se recusar a única alternativa restante seria a sua mãe fazendo o procedimento algo que certamente causaria com o procedimento eterno persistindo finalmente a amiga gente mano ele fez a mãe do que ele é a mãe do cara de ameaça ele falou não minha mãe não vambora sem alma nenhuma maluco nossa fugindo uma do céu que maldoso cara a gente tem que matar o Razor agora tá é se o Razor não morrer ele vence vai ficar na mão do Cordas vamos lá então chegando acho que eu vou quebrar os seus olhos ah não o amigo o amigo eu pedi um PC de 10 mil reais mas ele sumiu com o seu dinheiro o que você faria pra conseguir tudo de volta mas se eu não conseguia um morro nossa acho que é tipo a vibe é ou consegue ou perdeu morre Razor morre julgando agora eu quero ver as respostas não tem como não tem como não tem como não sobreviver primeiro é o meu Deus Cordas eu chamaria os astutos da mafia de FNAF para me ajudar na busca chegando nele convencíamos que a comunidade é a mais importante e eu consigo nossa comunidade diante do desaparecimento do PC do dinheiro tomou uma decisão inesperada eles chamaram os astutos associados da mafia de FNAF para ajudar na busca com habilidade e persuasão Cordas e a ganha que não só recuperaram o PC perdido e o dinheiro voltou a conhecer um amigo que a importância da comunidade de amizade separa qualquer coisa a comunidade a comunidade lembro que eu tinha um HD empoeirado de canto decido ver o que tem dentro descubro uma quantidade exorbitante de bitcoins e pago meu amigo oxe oxe não ele não entendeu eu entendi eu entendi eu entendi só que eu não conheço o negócio então é isso mesmo que decide verificar o HD empoeirado que tinha guardado em um canto e descobre uma quantidade enorme de bitcoins comemorando a fortuita descoberta e utiliza uma parte do bitcoins para comprar um PC novo não dá para ler o resto porque isso aparece aqui para mim de alto desempenho e devol o dinheiro no entanto ao revelar a existência de bitcoins ao amigo Razor King acaba perdendo tudo quando o amigo movido pela ganância rouba o HD deixando o Razor novamente em apuros dessa vez com o bitcoin baseado em uma história real cara e se eu te dizer que a IA é burra bitcoin não fica na cadeia porra eu pediria ajuda para a mãe do Razor bilionária dona de todos os hotéis da cidade ela é gentil e dada com toda certeza ajudaria com a grana e dada gelo a perna ela é gentil e dada para a mãe do Razor dona de todos os hotéis da cidade surpreendentemente a mãe do Razor conhecida por sua generosidade concorda a edad gelo a perna financiando o detenho para localizar seu amigo desaparecido era o PC com a ajuda dela gelo a perna não só recuperou o PC e o dinheiro como também sobre eu essa aventura cheia de reviravolta eu reúno os guris e armo todos até os dentes procedo até seu endereço e ameaço-lhe o PC ou a vida recebendo assim o glorioso PC Gamer ele já disse que recebeu né Sozones reúne um grupo de amigos e todos se preparam para uma missão ousada chegando ao endereço do amigo traidor a atenção aumenta quando ele finalmente entrega o PC Gamer visivelmente assustado pelas sérias ameaças com o PC em seus pés Sozones retorna victorioso aprendendo uma valiosa lição sobre amizade ganhando um glorioso PC Gamer no processo Fujinuma tenta eu tenho o endereço dele mando meus laranjas baterem na porta dele para pegar o PC e além disso roubo 100 mil reais 10 mil reais dele que 100 mil Fujinuma utilizando o endereço que possuía decidiu enviar seus laranjas que são ótimos em lidar com situações delicadas para baterem na porta do amigo traidor contudo a polícia foi alertada por um roubo incomum e Fujinuma se viu envolvido em uma investigação criminosa não apenas pela tentativa de recuperação do PC por meio de chantagem mas também pelo roubo de 10 mil reais o carro acabou sendo preso perdendo o primeiro PC além de ganhando uma dura lição sobre a lei e a necessidade de resolver um conflito meu Deus ela só está chamada minha mãe eu não deveria ter roubado os 10 mil né mano o Gordos ganhou o que eu ganhei então é porque assim um de simpático é um de palavras menos caracteres usados para sobreviver para sobreviver ah peraí eu vou economizar nos caracteres agora então vamos embora seja membro só 2,99 por mês olha lá o Fuji começa escolhendo ai muito bom let's go bora cenário chegando meu Deus bora a mãe do Razor com seus bilhões já estava fazendo um Hunger Games em um de seus hotéis como você sobreviveria ai meu Deus do céu eu não economizei aquelas caracteres pelo bem do conteúdo aqui não, não eu economizei e fiz um conteúdo bom julgado vamos ver já que está todo mundo fazendo isso vai usar também quem é o primeiro sou eu gelaperno atenta jogo Minecraft desde os 8 anos sei de tudo e tenho seios musculosos gelaperno confiante em suas habilidades jogo tentou recriar uma fortaleza digna de Minecraft naquela arena mortal construindo estrategicamente com qualquer recurso que encontrava no entanto seus oponentes não estando nem um pouco impressionados com seus seios musculosos continuou finalmente um cruel reviravolto que acabou derrotando o ninjela perna foi o lobby do hotel mais perigoso do que qualquer criatura do subsolo virtual morreu profissional do Minecraft a questão é minha a minha mãe como é dona do jogo dos hotéis acaba me livrando de tudo e me tirando e fazendo vencer o jogo no final vamos ver se a IA entende dessa forma então o Jor King entende porque a situação decidiu jogar o jogo por dentro ué da sua mãe a sua conhecimento do mapa e a favor da sua mãe desconsegue esquivar dos perigosas armadilhas de adversários no final a mãe do Razor verdadeira me mexe de sermônias coroa eles como vencedor absoluto do Rare Games é isso cara que inacreditável o coelho não a IA não permite que o coelho seja um deus mas permite que o Razor vença por causa da mamãe ué ué o hotel da minha mãe cara ainda bem que agora é minha vez eu que sou formado em Krav Maga saio na frente em busca das melhores armas e mato todos inclusive a mãe do Razor caramba tadinha mano ela é um monstro vocês não sabem o que eu passei sozones confiante em seu treinamento em Krav Maga foi o primeiro a sair em busca das armas mais poderosas com habilidade eles venceram os outros competidores mas a mãe do Razor estava preparada ela é mortal cara e morreu na mão dramática ela revelou ter um exército de seguranças altamente treinados que imediatamente acabaram que sozones preenchendo a noite com uma sinfonia mortal de lutas fracassadas e aqui desvaziando seus clipes em vão caramba ela estava preparada é o personagem mais forte eu usaria a experiência de Christian Bale e sobreviveria caçando e fazendo avadilhas para o meu refúgio frio e calculista Kornas inspirado na dedicação de Christian Bale adaptou seu refúgio com avadilhas engenhosas para os possíveis adversários eles demonstraram habilidades excepcionais sobreviventes e se mantinham nas sombras usando tanto o ambiente quanto o medo dos competidores para criar um caldeirão de desconfiança quando o último dia do evento chegou o Kornas emergiu vinterioso provando que mesmo entre bilionários mimados um milionário sobre o vídeo sempre prevalecerá toma toma Razor bilionário mimado é assim que ganha Razor Christian Bale eu estou vivo não estou em vocês eu sou casado com ela eu fico de fora do jogo pois sou apenas espectador olha aí vamos usar o Mãe do Razor pago menos uma austúcia inesperada afirmou ser casado quando ficando o evento a Mãe do Razor isso os tornou imune ao game pois ele não queria colocar seu ente querido em perigo apesar do surpreendente argumento Fujinuma passou a assistir aos eventos aterrorizantes com um mero espectador preservando sua segurança e filho da Mãe a partir de agora eu sou contra a inteligência artificial viu cara inacreditável eu sou casado com ela pô ela não vai me botar no penino ela tinha um exército pra ir contra mim nossa sinfonia mortal quantos pais você tem Razor eu bastante caraca vou começar meu Deus você não quer que ninguém mais case com a sua mãe né Razor você toma cuidado aí já era gente já era paizão cenário chegando vai lá o Sozones quero ver você será que enfrentar o Giovanna com o seu golden experience é quem toda a ação contra ele é convertida a zero você não pode ter ajuda de deuses é um filho da puta eu diria mais caracteres julgando cara eu usei todos meus caracteres eu também vamos ver destino selado quem vai ser o primeiro Razor ah vambora né vambora convenço meu grande amigo o Giovanna que ele tem um sonho e que eu estou do lado dele e juntos fomos atrás de Diávolo para enfrentá-lo é isso só seguir você tem uma capacidade infinita de ser cringe eu quero dizer pessoal eu consigo conversar o João e o Giovanna de que é desapareceu pra mim mas vamos continuar que eles compartilham os seus juntos eles traçam um plano meticuloso pra caçar Diávolo e sumiu pra mim de novo e mesmo contra todas as possibilidades liderado com o Golden Experience eles emergem vitoriosos ah cara esse bagulho tá te mal é isso é isso é nós sobrevivir a Iá é a favor da amizade é isso você tem que ser carinhoso carinhoso ó gelaperno violência pra que? eu viro amigo dele e vejo nos noticiários a notícia de que a mãe do Razor se divorciou em um sofá ao lado de Diorno gelaperno em um movimento esperado decidiu abordar Diorno e com um sorriso franco em vez de violência eles se tornam amigos e assim gelaperno descobriu a melhor maneira de desarmar um Golden Experience e quem era através da empatia e diálogo a convivência pacífica permitiu gelaperno sobreviver ao confronto enquanto achei as notícias curiosas sobre a vida pessoal de Diorno no sofá ao seu lado sua mãe tava com Diorno também tá tava com Diorno tá com todo mundo velho que bosta eu me torno o roteirista de Joe Joe Bizarre Adventures e excluo tudo relacionado a Diorno e Giovanna da obra me mantendo vivo nossa souzones do desespero para escapar da ameaça de Diorno e Giovanna e seu Golden Experience Reckin aplicou um plano brilhante eles se auto declararam roteirista da saga Joe Joe Bizarre Adventures reescrevendo a obra em um instante e apagando completamente a existência de Diorno dela com seu principal adversário agora nada mais do que um borrão na memória coletiva souzones vive para ver outro dia redefinindo as regras do universo para garantir sua sobrevivência o cara vai quebrar a porta da parede cordas tenta se tudo é convertido a zero então eu divido o combate por zero já que nada se divide por zero logo causaria um erro no mundo e venceria boa boa eu não sei matemática básica entendendo o golpe do Diorno e Giovanna com o Golden e o Experience tenta o movimento astuto dividindo a batalha por zero ele já se serve surpreendentemente exato com o fúdio universo por um instante criando uma falha lógica inesperada preso nessa anomalia Diorno cessa momentaneamente e cordas consegue escapar sobreviver a situação da enfermidade gente que aí gente e aí e aí e aí essa é burra gente não tem como não foi dessa vez não chamo Deus mas chamo o filho dele salvador do mundo Jesus Cristo mas isso é um spoiler em uma tentativa desesperada o Diorno decidiu invocar Jesus Cristo mas ironicamente toda a ação contra o Diorno e seu Golden Spirit Recain ainda se resumia a zero o Diorno a cego pela confiança e sua estratégia não previu que Golden Spirit Recain cancende mesmo as leis divinas resultando em sua derrota caralho caralho a inteligência artificial é até tinha que chamar o ADM não o mod uma expressão de surpresa eternizada em seu rosto e eles perceberam tarde demais o equívoco em sua jogada que merda já era amigo porra Jesus Cristo não foi meu salvador mano cara ele conseguiu calterar Jesus Cristo ele conseguiu calterar velho caraca não dá pra usar Deus mas esse jogo não gosta ó agora temos que matar Razor e Cordas e aí gente calma aí acabei de chegar e aí gente relaxa cenário chegando você encontra Razor na Cracolândia e a mãe dele pede pra você ajudá-lo vou ser coerente com as minhas ideias tá destino selado ai meu Deus tô sendo coerente também Solzones tenta eu ignoro completamente a existência do Razor deixo ele na Cracolândia fuge para as Bahamas e vira empresário ele que se foda tem que sobreviver Solzones em um movimento inesperado decide que o destino de Razor não é de sua responsabilidade e com uma determinação fria desaparece nas sombras da Cracolândia naquele mesmo dia eles embarcam para as Bahamas onde uma nova vida como empresário floresce longe das misérias da Cracolândia apesar do drama deixado para trás o futuro brilha para Solzones que agora bem sucedido se pergunta ocasionalmente sobre o destino da mãe de Razor eu jamais lamento sua decisão tipo foda-se o Razor estou me perguntando como é que ela mandou ele está vendo matei o Razor vamos lá velho o Razor estava de passagem pela Cracolândia não era um usuário então resolva um mal entendido e fui para casa com eles feliz é isso ser o que confiante e carismático conseguiu conversar os habitantes da Cracolândia de que não era um usuário se acalmaram e se permitiram que Razor King partisse em paz com a mãe dele em segurança foram para casa e o Razor King foi recebido com alívio e agradecimento por ajudar resgatarem como assim é isso estou vivo já era cara você é um verme vejo que ela agora é divorciada estava muito linda chamo para sair peço em casamento depois de casar adoto ele e cuido com muito amor gelaperno ao invés de apenas ajudar Razor e sua mãe descobriu que ela estava divorciada e estrou extremamente atraente eles começaram a namorar e logo de ela perna propôs casamento após o matrimônio a doutor Razor criou com muito amor e dedicação dando uma nova diversão a vida de ambos é só falar coisa felizinha né velho que dá bala direito com teu padar padrasto fala direito seu padar eu chamo o leão eu chamo o leão do proerde para ensinar que as drogas causam muito mal para a sociedade tirando eles da cracolândia será que ele vai dar a gente coerente eu chamo o leão do proerde para dar uma série de palestras educativas na cracolândia impressos com os impactos negativos das drogas muitos seguidores do rei se afastam do vício com a ajuda de quase o leão do proerde quem só vai consegue sobreviver ao caos da cracolândia e aí gente meus seguidores meus seguidores eu levo o rei para conhecer Jesus Cristo e ele sai desses males após isso me caso com a mãe do rei de novo calma aí mano é porque eu me casei com ela daí eu me divorciei tá ligado agora eu vou voltar a casar com ela a mãe a gente vai juntar a Jesus Cristo com a cracolândia na mesma fim cujo nome decide levar a rei para conhecer Jesus Cristo numa tentativa de libertar dos males da cracolândia com a transformação incrível de Hazel a mãe do rapaz fica extremamente agradecida em recompensa Fugiluma se casa novamente com a mãe de Hazel encerrando assim o novo capitão da vida desgraçado todo mundo casando com a mãe do Hazel vocês estão de brincadeira né cara eu não mencionei sua mãe intacto os gordos do grupo intacto vou ter que usar todo o meu poder de luta vai Solzones mata Hazel e Corey lá vai o cenário chega vai estamos no meio de uma caçada onde todos precisam matar todos que se chamarem Hazor King a todo custo precisa ser impossível esse arrombado sair vivo já era amigo é isso aí é isso aí o pessoal vai falar assim meu nome não é Hazor King já era acabou vai tomar no cu cara não 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 vocês falam meu nome não é Hazor King e me junto a caçada vai ser isso o Zone eu junto duas AK-47 vou na frente do Hazor e atira queima a roupa até não sobrar sangue morre Hazor King caralho meu Deus nossa Solzones armado com duas AK-47 encarou bravamente Hazor King bravamente não foi nem um pouco covarde eles atiraram sem piedade até que o último suspiro de Hazor King foi silenciado pelo eco ensurdecedor dos tiros o adversário morto Solzones sobreviveu pra contar a história dessa batalha épica beleza e o Hazor morreu né é isso o Hazor não pode sobreviver é um cenário anti-Hazor como especialista em sobrevivência consegue escapar dos meus caçadores chego em uma cidade mudo meu nome e aparência assim vivo não ele vai morrer mata ele pela morte dele se ele sobreviver você consegue enganar os caçadores e escapar para uma cidade distante toma ali Hazor King muda seu nome com uma nova aparência e começa uma vida completamente diferente longe das ameaças contínas antes que a ameaça antes que antes que ameaçavam sua existência finalmente eles conseguem sobreviver o meu vai tirar ele dessa cidade peraí o meu vai tirar ele dessa cidade que jogo desgraçado velho gelo a perna eu participe nós conseguimos encontrar Hazor King pelo seu odor forte de cebola e salgadinho que roubada gelo a perna eles se juntam com forças para o desafio usando o olfato aguçado para rastrear Hazor King pelas pegadas de cebola e salgadinho que ele deixou após uma caçada intensa eles finalmente localizam o Hazor King em uma cabana escondida na floresta surpreendidos pela audácia e gelo a perna os outros caçadores uniram para acabar com o Hazor permitindo que ele todo sobrevivência a caçada perigosa mas ele sobreviveu não adiantou de nada olha lá eu escrevi uma carta me passando pela mãe do Hazor convidando ele para ir passando o Hazor uma cidade que prende as pessoas do inferno o da mãe o Hazor King pediram ser sua mãe convidando para a viagem para o Hazor uma cidade repleta de horror e as pessoas são presas no inferno contando o Hazor com a expressão de desconfiança não é porque a mãe dele é analfabeta Corey ele mostrou o seu tempo na morte não deixando o Cors escapar nesta não agora só coloca o Hazor cara mamei mamei eu tinha feito isso eu com minha arma de chumbinho mato o Hazor King e depois disso dou um beijo na minha esposa e quem que é a esposa fugiu a mãe do Hazor desprezo e precisão abate o Hazor King com sua humilde de chumbinho numa cena que desmente as dimensões triviais da arma com a ameaça finalmente posta a descansar fugindo uma solta um suspiro de alívio e um gesto emblemático de vitória se inclina para beijar sua esposa agora em meio o corpo de batalha é celebrada uma pequena celebração de sobrevivência e amor pelo menos sua mãe continua com o fogo mano agora só falta o Hazor perder rapaziada e quem é que faz o cenário é o Corey eu acho é eu Corey estamos todos confiando em você Corey cenário chegando vambora vambora você vê seus amigos entrando nas maiores tretas da internet como consegui tirar eles dessa vamos lá o problema não é meu vou para minha casa e mimo bem gostosinho imaginou percebendo o caos que seus amigos estavam causando decidiu que o melhor curso de ação era se distanciar eles sabiamente optaram por deixar o problema para trás retirando-se para sua confortável moradia no abrigo de sua casa Fuginuma aproveitou uma deliciosa refeição sobrevivendo assim as tempestades da internet sem se envolver tá certo filho da mãe vem paizão morre 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 eu com o astuto engenheiro social consigo apaziguar os lados da treta eliminando todas as desavenças fazendo com que a amizade prevaleça eu fui eu fui eu fui falando que ele é um monte de mágica com seu engenho engenho de engenheiro social intervém nas desavenças discussões online entre seus amigos consegue de forma astuta apaziguar de todos os lados fazendo com que as desavenças apareçam a amizade triunfa em internet mantendo a paz garantindo sobrevivência em seus lados é isso gente vitória do pai é isso pelo amor de Deus cara é inacreditável gela perna paro de pagar internet pra casa assim meu filho adotivo Razor King pobre independente fica sem se envolver com brigas na internet gela perna decida tomar uma medida drástica e desconectar o sinal de internet de casa privando Razor King seu filho adotivo e o coração das disputas online de acessar a rede inicialmente Razor resistiu mas logo compreendeu a profundidade na armadilha virtual na qual estava preso algum tempo eles superaram a tentação das tretas digitais e a calmaria prevaleceu garantindo a sobrevivência e a paz familiar que cara maldito cara eu corto o cabo de internet do meu amigo e depois mato o Razor King de novo cara de novo o Sousões decidiu que cortar o cabo de internet do amigo seria a primeira linha de defesa mas não contava com a rápida reação dos amigos me mata então filha da puta vai me mata seu bosta quando o Sousões pensou e finalmente acabar com a ideia que vai matando o Razor King o mestre absolutista das tretas rolando eles foram interrompidos por uma beleza virtual que defende o Razor King acabaram enterrados sobre uma avalanche de memes furiosos transformando-os no próximo álbum eu prevalecerei eu chego para eles e desinstalaram os aplicativos desligarem o modo da internet para sair e ficarem em paz com a mãe do Razor percebendo como os online decisivamente se aproximam dos seus amigos e pedem para desinstalar os aplicativos nas redes sociais eles hesitam necessariamente mas cortes insistem comentando que a paz com a mãe do Razor vale mais do que qualquer finalmente eu posso conectar o modo da internet e a atenção diminui e todos sobrevivem a mais uma aventura digital a paz com a mãe do Razor cara a mãe do Razor sempre te salva de todas as injustiças você ficou em primeiro mas você também foi o mais humilhado o Razor eu prevaleci sou jones morreu no final é isso cara eu não tenho nem o que dizer cara eu perdi deixa o like e se inscreve eu não tenho nem o que